O melhor jogador de Serkir em região é o Gui, não tem jeito. Eu sou o Gui Bista, estamos começando mais um vídeo incrível aqui para vocês. Hoje estamos aqui nas quartas de finais, Grêmio União vs Resenha. Dizem que vai ser um jogão aí, vamos ver o que vai dar. Se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta para qual time você está torcendo e vambora! O time do Resenha ali ó, aquecendo, acabaram de entrar em campo. O time do Grêmio União, de amarelo, e vai ser um jogão aqui, pelo que eu estou vendo os elencos. Ali em cima, ali ó. Na Dordete, Jorge, em França, ali. Só não suba aí, porque tem meio de altura, velho. E começa o jogo, primeiro tempo aqui, Resenha Grêmio União. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. O gol perdeu, infelizmente perdeu. Vai balançar a rede, balançar, 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 balançou! Mano! A CIDADE NO BRASIL 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 TAMOS JUNTOS FINAL DE JOGO A CIDADE NO BRASIL 5x1 Para o Grêmio União Foi um jogão Por mais que tenha sido 5x1 Mas foi um jogão A Tíblia do Resenha Não desistiu Foram bem também Mas é isso Se inscreve no canal Deixa aquele like TAMOS JUNTOS Valeu, partiu É, de mural Valeu que tá fechadão Com a FIP Pelo trem bala